Marília, eu acho que logo mais vai surgir uma excelente oportunidade de investimento. Mas hoje, ela ainda não tá tão boa assim. E agora, onde que eu deixo o meu dinheiro enquanto eu espero essa oportunidade chegar? Afinal, onde eu invisto a minha reserva de oportunidade? Vamos falar sobre isso? Hoje eu vou dar duas dicas pra vocês de onde investir a reserva de oportunidade. Mas primeiro de tudo, vamos deixar claro o que é reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é aquele dinheiro que você vai deixar meio que parado na conta até você ver uma boa oportunidade de investimento. Vamos lembrar que as melhores oportunidades de investimento, de retornos assimétricos, de retornos de 30, 40, 50, 100% de retorno, elas não aparecem sempre. Elas aparecem de vez em quando. Às vezes uma vez no ano, duas, três. Enquanto elas não aparecem, a gente tem que ter um dinheiro líquido, certo? Porque, se não, quando elas aparecerem, você vai querer aproveitar, mas você vai olhar pra sua carteira, ela tá toda travada pro longo prazo. Aí não dá pra você aproveitar. E às vezes você se travou pra ganhar 2% a mais do CDI, 1% a mais do CDI, num CDB de 5 anos, e quando aparece a chance de você ganhar 30, 40, 50%, você tá lá travado num CDB. Então, gente, é importante que vocês tenham um dinheiro pra reserva de oportunidade. Pra aquelas oportunidades grandes, boas, que aparecem uma ou duas vezes no ano. E pra isso você precisa de liquidez. É importante também ressaltar que reserva de oportunidade é diferente de reserva de emergência. Reserva de emergência é um percentual que você sempre vai ter separado em caixa. Porque é pra aquela situação, por exemplo, que você perdeu o emprego e tal. Podem passar 10 anos ou a sua vida inteira sem que você perca o emprego, ou sem que nada de emergência aconteça, né? Então você vai deixar aquele dinheiro parado lá, ou rendendo numa coisa líquida e segura? Pode ser que por bastante tempo. A reserva de oportunidade já não. É um investimento que você acha que pode vir a usar, né? Então, provavelmente você use uma ou duas vezes no ano, né? Pra entrar naquela oportunidade e ganhar com ela e depois voltar pro caixa. Então, a diferença da reserva de emergência pra reserva de oportunidade é que a de oportunidade você pretende usar. Claro que nas duas você não sabe exatamente quando você vai usar, mas na de oportunidade você pretende usar o mais breve possível, claro, quando aparecer a oportunidade. Ou seja, as duas têm que estar em um título líquido. As duas têm que estar em um título seguro. Agora, a de oportunidade, mais do que nunca, você tem que considerar a parte do imposto de renda, né? Que na de emergência, como muitas vezes você vai passar 2, 3, 5 anos com investimento lá, muito provavelmente você vai atingir o imposto de renda mínimo de 15%. Na de oportunidade, vai ser difícil você atingir o imposto de renda mínimo de 15%, porque vai ser difícil você passar 2 anos sem encontrar nenhuma oportunidade. Ou seja, na de oportunidade, a questão do imposto de renda é uma coisa a se considerar. Por isso, o ativo que eu mais gosto pra reserva de oportunidade é um título isento com liquidez diária. Por que isento? Porque se passar 6 meses e você precisar usar a sua reserva de oportunidade, você não vai pagar um IR máximo de 22,5%, que seria uma grande paulada aí pros seus investimentos. Claro que se você pretende ganhar 30%, 40%, 50%, não vai fazer tanta diferença, mas, né, já dá uma comidinha. Então, eu gosto de ser um título isento. Além disso, tem que ser um título pós-fixado, né, gente? Porque se eu for retirar antes do vencimento, eu não posso sofrer uma marcação a mercado negativa, né, que é a mesma característica da reserva de emergência. Eu também não posso sofrer uma marcação a mercado negativa quando eu precisar. A de oportunidade é a mesma coisa. Se a oportunidade apareceu daqui a 6 meses, não pode acontecer que daqui a 6 meses, quando eu vou retirar um pré-fixado ou um IPCA+, eu só acabo sofrendo um prejuízo aí de 20% e aí vou ter que aproveitar a minha oportunidade com dinheiro menor do que eu imaginei, né? Então, tem que ser pós-fixado, liquidez diária e se for isento, maravilhoso, tá? Essas três características que eu gosto. Marília, nos dê exemplo. Vamos lá, vamos aos exemplos. O título que eu mais gosto nessa situação é a LCI ou LCA com liquidez diária após 90 dias. O que é importante você notar desses títulos? LCIs e LCA são títulos isentos de imposto de renda, certo? Mas, pela legislação, você tem um período mínimo que você não pode sacar esse investimento, que é um período de três meses, são esses 90 dias. Então, você até encontra LCI's e LCA's com liquidez diária, mas é liquidez diária após os 90 dias. Depois desses 90 dias, vira um título de liquidez diária. Ou seja, nos primeiros 90 dias, se aparecer uma oportunidade, você não vai poder aproveitar. Mas passados esses 90 dias, aí você fica livre para aproveitar. O que você pode fazer, inclusive, é escalonar. Então, esse mês você investe um terço, mês que vem outro terço, e o outro mês outro terço, de tal forma que no outro mês já começa a ter, pelo menos, liquidez diária para um terço que você colocou. E, nesse meio de caminho, se aparecer alguma oportunidade, você ainda tem dinheiro para investir. Essas LCI's e LCA's de liquidez diária são muito legais, porque se eu quiser usar no quarto mês, aparecer uma oportunidade no quarto mês, eu não vou ser penalizada. Nem em termos de OF, como eu teria, por exemplo, num CDB com vencimento antes de um mês, e nem em termos de IR, porque eu pagaria a alíquota máxima do IR se eu tivesse, por exemplo, num CDB de liquidez diária. Então, eu acho essa uma estrutura bem legal, tá? Então, adoro LCI's e LCA's de liquidez diária após 90 dias. O que é importante você considerar também. Recentemente, com o aumento da taxa Selic, os investidores migraram pesado para a renda fixa no Brasil. Então, a gente viu um fluxo muito grande de saída de ações, por exemplo, e de outros ativos de risco, né? Então, ações, Bitcoin, FIIs, fundos, em geral, saíram desses ativos e foram para a renda fixa. Só que com esse volume gigantesco entrando em renda fixa, o que aconteceu é que as taxas caíram, né? Os spreads que os bancos pagam caíram. Então, o ano passado era muito fácil você encontrar, inclusive em bancões, Itaú, Bradesco, Santander, LCI e LCA com liquidez diária após 90 dias a 100% do CDI. Era super comum você encontrar. Hoje em dia, já não é assim. Hoje em dia, você tem que ir para bancos de segunda linha, né? Bancos médios ainda seguros e, mesmo assim, você não consegue 100% do CDI. Muito difícil. Você vai conseguir entre 91% e 94% do CDI, tá? É isso que você vai achar por aí. Então, eu vou dar agora dois exemplos para vocês nessa faixa, mas que, mesmo assim, eu ainda gosto muito. Mas, Marília, por que eu vou investir num título que me rende 91% do CDI menos do que 100% do CDI? Porque o título é isento, gente. Então, 91% do CDI equivale, grosso modo, a um CDB de 108% do CDI, né? Porque não paga imposto de renda. Então, o retorno líquido é maior. Então, 91% do CDI ainda é legal. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu peguei para vocês, deve estar aparecendo na tela aí de vocês, é uma LCA do Banco ABC, que é um banco médio, mas é um banco bem seguro. Faz principalmente crédito corporativo, né? Para médias e grandes empresas, com uma rentabilidade de 91% do CDI. O prazo é de um ano, mas, a partir de 90 dias, você tem liquidez diária. E o investimento mínimo aqui é a partir de mil reais, isento de R. Então, essa eu acho uma boa oportunidade. Para você aproveitar essa oportunidade, você tem que abrir conta no Banco ABC, né? E investir diretamente por lá. Esse aqui você não encontra em outras plataformas, ou pelo menos eu não encontrei, pode ser que tenha. Outra oportunidade legal que eu estou mostrando para vocês aqui, é do Banco Inter também. Tem que abrir conta no Banco Inter para aproveitar essa oportunidade. Aqui, eles têm uma escala de valor investido, né? Então, se você investir 50 reais, você vai receber uma taxa de 92% do CDI. Se você investe acima de um milhão, aí você chega nos 94% do CDI. Então, quanto mais você investe, maior é a taxa que eles te dão. Mas, também, um título isento, com liquidez diária após 90 dias, para você aproveitar aí as oportunidades, quando elas aparecerem. Tá certo? Gostou dessa dica? Pois é! Essas e muitas outras dicas, você encontra no meu livro Renda Fixa Não É Fixa. E a gente disponibilizou esse livro gratuitamente para você. O link está aqui embaixo. Muito obrigada e até a semana que vem.